No vídeo anterior, é um vídeo de como fazer slime com cola clear e cola rosa neon. Eu vi a slime pronta depois de uns dias e aí eu quis mostrar como é que ela fica. E a rosa fica assim, acho que não mudou, mudou pouca coisa. Olha como fica linda, fica muito linda. Agora a azul é impressionante, é com a cola clear, então ela parece mais o azul, o glitter azul. Enfim, ela fica muito, muito, muito linda, eu amei, achei ela muito bonita. Eu pensei em mostrar novamente a slime clear com os materiais azul, o glitter azul e as coisas que eu coloquei na cor azul. Olha só como fica bonito, bem de pertinho, muito linda, ela fica bem clara, bem clara, clara e só aparece os materiais. Dá uma olhada. Música 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 Bom, agora eu vi essa areia mágica. Então eu quis misturar na slime e na verdade é um outro tipo de slime, mas eu já vou mostrar. E aí essa areia mágica, eu comecei a mexer nela e assim, ela é muito macia e ela é... como eu posso explicar? Ela parece que ela é... ao mesmo tempo que ela é... ao mesmo tempo que ela se junta quando você pega assim na mão, ela se espalha, é muito assim, difícil até de explicar, não tô conseguindo explicar, mas assim... É... ela fica bem juntinha, tá vendo? E aí quando você... tá vendo? Quando você abre ela assim, mexe nela, ela já se espalha logo. É muito legal mexer nessa areia. Música Música Aí eu comprei a verde e azul, eu não sei porquê, escolhi essas cores. E assim, olha só como fica bonita quando você mexe nela, ela vai caindo, ó. E parece que ela vai... ela vai sol... não sei explicar, ela vai se espalhando, ó, bem devagarzinho. É muito bonito assim, de ver e é muito bom pra brincar, é muito legal. Assim, eu... eu gostei muito de mexer nessa... nessa areia, é muito boa. Muito gostosa mesmo. É bem legal de mexer e assim, dá pra modelar. Se você quiser fazer algumas coisas com ela, modelar, parece até uma massinha assim, dá pra modelar, dá pra fazer várias coisas. Música 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 Como eu posso explicar? Ela é geladinha também, ela é bem geladinha e ela é macia, bem macia. Mó difícil de explicar, peraí, deixa eu ver como eu vou explicar. Ah, ela estica, mas... é... não... ela estica, mas a slime... Ah, e tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso. O cheiro é impressionante. Ela não parece que vem... ela não vem escrito aroma, mas ela vem com um cheiro muito bom. Ela não tem aroma, mas o cheiro dela em si é maravilhoso, é um cheiro muito bom e ela vem nessas cores, é... pastéis, azul, verde, se eu não me engano, tinha roxinha e amarelinha. É... as cores são assim, bem clarinhas em tons pastéis. Então eu quis misturar a areia nessa slime pra ver o que ia acontecer e olha só o que ia acontecer. Música Na verdade eu achei que elas... que ia se juntar realmente... A areia na slime, mas não é isso que acontece. A slime, ela não prende essa areia. Eu achava que a areia ia ficar bem presinha nessa slime, mas ela não... elas não... Eles não ficam juntos, olha só. E assim, eu apertei bastante, bastante... É... ó lá, eu aperto bastante pra ver se ela se junta e ela não se junta. Ela se junta um pouquinho, bem pouquinho. Fica bem poucas coisas, mas ela não se junta, ó. Eu apertei bastante, misturei, mexi, 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 mas ela não se junta. Se junta um pouquinho, só um pouquinho. Mas não se junta um pouquinho, mas não se junta um pouquinho. Música 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 Bom, a slime verde, eu só acabei pensando em só mostrar, porque se eu misturar na areia verde, não vai misturar. E aí eu quis mostrar mesmo, mais de pertinho, essa slime. Tá vendo como ela é? Ela é meio assim, gosmenta e assim, ela é molinha, bem molinha. E ela tem um cheiro muito bom, muito bom mesmo, o cheiro é maravilhoso, vale a pena. E aí E aí E aí Aqui eu tô mostrando Novamente areia, pra você ver como é, olha só como é linda. É muito bonita ela, assim, a cor é bonita e ela é fácil de brincar e é muito fácil de modelar e assim, ela é muito fácil de brincar em si. Vale muito a pena comprar essa daqui também. Ela é muito bonita e assim, eu gostei muito dessa areia mágica. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Espero que você tenha gostado, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você quiser deixar um comentário de alguma dica de vídeo que você tem interesse de ver e ainda não viu nada por aqui pelo YouTube, eu vou aceitar a sua dica se você quiser deixar nos comentários desse vídeo. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho